DevOps, Infra as Codes são assuntos que te interessam, então fica comigo nesse vídeo. Talvez você já tenha ouvido falar da ferramenta Terraform, tem toneladas de conteúdo na internet, e é sobre esse cara que a gente vai falar hoje. Basicamente, no Terraform a gente consegue se conectar em diferentes providers. O que são providers? OpenStack, AWS, GCP, VMware, se não me engano, está lá também, Alibaba Cloud, e tem diversos outros. E por que eu faria isso? Porque aí eu posso provisionar uma infraestrutura de uma forma automática. Então imagina o seguinte caso, eu quero subir 3 máquinas virtuais, quero subir um roteador, quero subir um IP virtual, quero subir uma rede, 10.10.10 barra, sei lá o que, quero conectar tal máquina em tal máquina, quero importar a chave SSH, tudo isso, se eu fizer manualmente, vai me levar muito tempo. Então o que eu posso fazer? Eu posso escrever um código na linguagem lá do Terraform, e quando eu executar um Terraform Apply, ele vai pegar esse código e já jogar para lá e executar todas as ações. E como isso é útil, galera? Eu tenho toda a minha infraestrutura escrita como um código, isso é o Infraest Code. Então esse código, ele pode ser usado, se der algum problema na minha infraestrutura, e eu aplicar isso aqui, ele vai manter a minha infraestrutura exatamente igual a como está descrito no código. diferente de uma pessoa humana. Uma pessoa humana, ela pode errar, ela pode colocar uma versão diferente, ela pode esquecer de subir um serviço. Então eu garanto que tudo vai funcionar corretamente utilizando o Infraest Code. E tem diversas outras ferramentas, claro, que envolvem nesse mundo, mas o Terraform talvez seja a principal delas, ou a que é mais falada pelo menos. Então nesse vídeo, eu quero te mostrar como a gente pode fazer isso utilizando OpenStack. Caso você não tenha visto, eu mostrei um vídeo aqui como você pode instalar OpenStack na sua própria máquina virtual, caso você tenha um bom hardware disponível. E eu vou conectar basicamente o Terraform nesse OpenStack para fazer o provisionamento de uma máquina virtual. Para você entender como é que está funcionando essa interação e como ele pode ser útil. Caso você não tenha entendido aqui nessa explicação, tá bom? Então, fica comigo aí na parte prática e bora! Agora, muito bem pessoal, seguinte, a primeira coisa que a gente vai precisar é de um servidor Infrastructure as a Service ou algum outro provider do Terraform. No meu caso, eu vou utilizar o OpenStack como exemplo, mas você pode utilizar a AWS, pode utilizar a Google Cloud, enfim, tem milhares. Hoje eu vou mostrar para você como isso funciona. Caso você queira utilizar o OpenStack, você precisa instalar ele localmente ou usar alguma coisa em cloud. Mas, para instalar localmente, você vai precisar de um hardware um pouco mais robusto. Então, eu sugiro que você veja o meu vídeo sobre como instalar o OpenStack na sua VM e configure ele aí, que eu não vou passar por isso nesse vídeo, tá? Eu já mostrei como eu vou fazer isso. Que, inclusive, ele está rodando aqui nessa VM com o Ubuntu, tá? E o OpenStack já está rodando aqui. Então, eu vou fazer todo o procedimento do zero, tá? Aqui está a minha VM rodando e agora a gente vai começar do zero a montar esses scripts aí com o Terraform, tá? Então, é o seguinte, eu vou acessar aqui no Firefox. Deixa eu abrir aqui o Firefox. E aqui na minha VM, eu vou pegar o IP dela, que é o IP da minha rede, que está em Bridge. Eu vou colocar aqui e ele deve cair na tela do OpenStack. Agora eu vou logar aqui e beleza. Essa aqui é a interface do OpenStack, tá? Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é rodar um script do Terraform e ele criar automaticamente uma instância aqui, tá? Criar uma máquina virtual aqui. É como se você criasse lá uma instância no EC2 da Amazon. Só que você vai utilizar o OpenStack, que é para a cloud privada. Deixa eu só trocar aqui o projeto. Eu vou botar no projeto admin. Beleza? Então, eu quero que ele apareça aqui uma instância. Ok? Então, é o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui no Google, obviamente, Terraform Providers, tá? Você vai cair na documentação oficial do Terraform e aqui ele mostra todos os providers que você tem. A primeira coisa que você precisa é de um provider, tá? Então, aqui, por exemplo, se você quiser fazer alguma coisa no Alibaba Cloud, você vai usar esse provider aqui. Vai fazer na Azure, vai usar esse provider aqui. Então, você tem alguns providers, por exemplo, para virtualização aqui também, se não me engano. Não, não está aqui, mas deve ter aqui em algum lugar. E no nosso caso, a gente vai utilizar esse aqui, ó. OpenStack. Muito simples. Agora, o que a gente precisa fazer é só seguir a documentação. Barbada, tá? Então, olha só. Na configuração do provider, a gente vai definir, digamos, a parte de autenticação. Como ele vai se conectar com o OpenStack. Porque ele precisa se conectar com ele para conseguir criar uma máquina. Então, aqui, a gente vai definir esses parâmetros. Embaixo, a gente define os recursos. O recurso é justamente o que eu quero criar. Então, assim, não estou dizendo só o que eu quero criar. Eu vou definir a minha infraestrutura. Então, assim, eu quero a máquina 1, a máquina 2, a máquina 3. Depois, eu quero criar um virtual router. Depois, eu quero criar um floating IP. Eu quero conectar esse floating IP em tal máquina. Eu posso descrever tudo como um código. Por isso que o nome é Infrastructure as Code. Então, eu descrevo tudo como um código. Ele vai pegar esse código, tá? E ele vai transformar isso no OpenStack. Vai mandar para o OpenStack. Então, ele vai pegar o estado atual da infraestrutura que você definiu. Ele vai fazer a infraestrutura chegar nesse estado. Não importa se ele tem que deletar uma VM. Se ele tem que modificar uma VM. Se ele tem que criar uma VM. Ele vai tomar as ações necessárias para deixar a infraestrutura que você definiu como um código. Exatamente assim no OpenStack. Beleza? Então, muito cuidado. Então, vamos primeiro fazer a parte de autenticação. Exemplo de uso. Vai botar aqui o nome, usuário, projeto, senha e a alt URL. Beleza? Vamos fazer isso aqui primeiro. Então, eu vou pegar isso aqui. Eu vou vir aqui em um Visual Studio Code. Deixa eu fechar aqui os projetos. E eu vou criar um novo projeto aqui. Fora da minha VM, obviamente. E eu vou criar aqui um novo projeto Terraform Underline OpenStack. Eu acho que eu nem tenho o Terraform instalado aqui. Não tenho. Vamos baixar o Terraform. Então, Terraform. Form. Download. É muito barbada de instalar ele também. Beleza? Então, eu vou vir aqui no Download. Deixa eu ver aqui Linux 64 bits. Ele vai baixar só um executável. Acho que até já baixou aqui. Beleza? Ele vai estar no formato zip. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Terminal. Vou entrar aqui no Download. Vou dar um zip Terraform. Ele já criou aqui um executável. Eu só vou copiar esse executável do Terraform aqui. E eu vou mandar ele... Vou botar aqui um sudo na frente. Eu vou mandar ele para o... Para o user, para o local, para o bin, para o terraform. Porque o user local bin, ele já está na minha variável path. Então, ele já deve chamar automaticamente. Se eu dar um terraform, já está tudo funcionando. Então, essa é a instalação dele. Muito barbada. Vou voltar aqui. Vou entrar no diretório que eu criei antes, que é o... Terraform OpenStack. Esse diretório, eu vou abrir aqui no VS Code. Então, eu vou botar aqui Open Folder. E eu vou clicar aqui em... Terraform OpenStack. Não tem nenhum arquivo. Então, aqui é onde eu vou criar os meus arquivos. Eu vou criar aqui um arquivo chamado OpenStack.tf. O que é importante aqui, galera? É importante você entender que quando você der um terraform apply, ele vai pegar todos os arquivos na extensão .tf dentro desse diretório e vai aplicar tudo. Então, se você criar vários arquivos, ele vai pegando todos eles quando você der o apply. Então, eu vou criar aqui o arquivo e eu vou colar aqui as configurações do provider. Deixa eu ver se eu fechar aqui e ele vai ficar colorido. Deixa eu ver. Update não. Search. Aqui, ó. Tem que instalar um plugin do Terraform. Vamos instalar esse plugin aqui e ele vai deixar tudo colorido. Aqui, ó. Mais bonitinho agora, né? Beleza. Então, olha só. O username que a gente está utilizando do OpenStack. Username, admin. Então, vamos lá. A gente só vai preencher as informações. Nossa. A gente só vai preencher as informações. Então, eu vou voltar aqui no... Cadê o VS Code? Aqui. Admin. Tenant. Vai ser admin também. O tenant é o projeto que você está trabalhando. Então, se você olhar aqui os projetos, você tem o demo, você tem o alt demo, o admin. No nosso caso, a gente está utilizando o admin. Então, eu vou botar aqui admin. A senha também é admin. A padrão, né? Que eu botei. E aqui é a URL de autenticação. Essa URL aqui, ela é relacionada ao serviço do Keystone. Que é um serviço interno do OpenStack para autenticação. Cada ação que você toma no OpenStack, ele tem um serviço. Por exemplo, se você criar rede, você vai utilizar o Neutron. Se você criar VM, você vai utilizar o Nova. Se você fizer a parte de autenticação, você vai usar o Keystone. Então, a gente precisa obter essa URL. Então, aqui a gente vai criar, vai aqui em, deixa eu ver, identidade. A gente deve ter aqui credenciais de aplicação, se não me engano. Ou domínios. Não, então deve ser em projeto. Deixa eu ver. Acesso à API. Aqui mesmo, tá? Então, acesso à API, você vai ver que cada serviço do OpenStack, ele tem uma API para comunicar. Então, você pode criar scripts que se comunicam também com essa API. Então, aqui a gente tem a API do Identity. O Identity é justamente o serviço de autenticação, que é o Keystone, tá? Então, eu copio essa URL de uma maneira bem simples. E eu vou vir aqui no meu VS Code e vou colar essa URL. A região é Region 1, tá? Essa região, se não me engano, ela já vem por padrão, mas eu não tenho certeza. Tem que conferir, eu acho que vem. Então, aqui, beleza. Já tem a configuração do meu Provider, é isso aí. Depois, eu vou definir qual o recurso que eu quero criar. E aí, recurso é máquina virtual, rede, roteador, IP flutuante ou .ip. Tem vários aqui, cara. Vários. Storage, tem um monte de coisa. E você vai definir quais os recursos que você quer utilizar. Vamos dizer que eu quero utilizar aqui uma instância. Deixa eu ver se eu tenho aqui instância. Instância. Aqui, instância é o nome. Então, isso aqui é o que a gente quer. A gente quer criar uma instância do Compute, que é uma máquina virtual, basicamente. Então, aqui ele define como que é o básico, digamos assim. Ele dá vários exemplos de utilização. E aqui embaixo, ele mostra quais dos parâmetros que a gente vai passar que são os obrigatórios. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar o BasicUsage dele. E a gente vai modificar ele. Beleza? Então, aqui. O nome do resource, ele é o mesmo. Ele tem que ser exatamente esse nome aqui. E aqui, ao lado, a gente coloca um nome, digamos, desse recurso, mas um nome para o meu gerenciamento. Então, eu poderia colocar aqui instância Matheus, por exemplo. O nome dessa instância, vamos chamá-la de Syros. Por quê? Porque aqui no OpenStack, se você for aqui em Admin Compute, e você vai ter imagens, por padrão, ele já vem com uma imagem chamada Syros, o OpenStack. Então, a gente vai chamar aqui de Syros ou Syros OS, tá? Image, que é o ID da imagem. Então, se eu for aqui na imagem, entrar nessa imagem, ela tem um ID aqui em algum lugar. Aqui, ó. Eu posso pegar esse ID e posso colar aqui. Assim como você pode utilizar o nome também. Se você for aqui na documentação do Provider, aqui embaixo... Nossa, o que eu fiz? Pera aí. Você tem aqui o ImageName. Então, você pode colocar o nome da imagem também, tá? Beleza. Aí, eu coloquei o ID. O Flavor é basicamente as configurações de hardware dessa máquina. Então, se eu entrar aqui em Sabores, que é Flavor, nossa, português, é uma maravilha. E aí, você tem aqui vários Flavors. Então, a gente tem, por exemplo, o menor de todos aqui, que eu acho que é o de 512, o Micro, que é 128. Syros, que é 256. Enfim. Eu vou pegar aqui o sabor Syros, tá? Vamos pegar ele aqui. E aí, deixa eu ver... Ele tem o ID também, que é o C1. E aqui, por padrão, ele tá usando o ID, ó. Flavor ID. Mas eu também posso utilizar o nome. Daí seria Syros256. Vamos pegar o ID dele, que é o C1. E aqui a gente vai colocar o ID C1. Barbada, tá? Que Pair, eu não preciso necessariamente dele. Então, eu não vou colocar. Security também não. Network também não. Na verdade, Network, eu vou colocar... Eu vou colocar a rede pública. Então, se eu entrar aqui em rede. Aqui em redes, eu devo ter uma rede pública, que é a padrão, digamos assim. Então, eu poderia apontar ela aqui em public. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Aqui seria name e aí o nome da rede. Então, name igual public. Beleza? Cara, basicamente isso. Então, quando eu rodar esse cara, ele vai se conectar utilizando esses parâmetros. E dentro dessa configuração, desse projeto, desse usuário, ele vai criar uma instância chamada CirrusOS, utilizando a imagem do Cirrus, com esse hardware, e vai colocar ela na rede pública, tá? Então, sempre que você, sei lá, você tem algum erro, por algum motivo você colocou o ID errado, ou o nome não existe, vai aqui na sua plataforma, verifica se os nomes estão corretos e só passa esses parâmetros pra cá. Basicamente isso, tá? Então, pra testar isso aqui, tá salvo já. Eu vou ir aqui. E antes de mais nada, se eu der um ls, eu só tenho esse arquivo openstack.tf. Eu preciso iniciar um projeto. Então, se eu der um terraform init, ele vai automaticamente identificar que eu tenho o arquivo .tf, vai ver que o provider que eu tô utilizando é o openstack, e ele vai, digamos, importar a parte de código que implementa essa conexão com o openstack. Beleza? Então, aqui, o provider openstack importou, digamos, esse provider. Agora, se eu der um terraform plan, ele vai mostrar pra mim o que ele vai fazer de modificação. Peraí. Invalid control character url. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ele tem um espaço a mais. Beleza. Vamos mudar um plan. E aí, no plan, o que ele fala pra mim? Ele fala que ele vai se conectar lá, e ele vai criar uma nova instância. Utilizando esse flavor, utilizando esse ID de imagem, esse nome, e a rede aqui vai ter essas configurações, tá? Se eu der agora um terraform apply, ele vai aplicar essas configurações, tá? Ele vai tentar se conectar lá, e aí, se ele conseguir se conectar, ele vai dar um intervalo, que seria uma confirmação. Se eu der um yes, ele vai tentar fazer a criação. Vai se conectar lá e vai tentar criar a VM. Vamos ver se ele vai dar algum erro agora. Se ele der algum erro, a gente vê aqui e já corrige. Still creating. Ó, apply complete. Então, a princípio criou. Se eu voltar aqui e entrar em compute instance, ó, criou já a minha VM. Então, criou aqui a VM chamada cyrus, tá? E deve ter utilizado a imagem do cyrus, beleza? Deve estar na rede pública também. Se eu entrar aqui, eu consigo ver essas configurações, ó. Utilizou o mesmo flavor. E a rede, vamos ver, cadê a rede, cadê a rede? Aqui, tá na rede pública. Beleza? O que mais? Se eu mudar aqui de projeto, por exemplo, pro demo, e você for aqui em projeto, e você for aqui em instâncias, ó, essa instância não existe aqui, porque ela foi criada especificamente pro usuário projeto, pro usuário, pro projeto admin, tá bom? De acordo com as configurações que a gente escreveu aqui, tá? Então, só recapitulando, galera. Pra você utilizar o Terraform, basicamente você tem que achar o provider que você quiser e seguir a documentação do provider, que é excelente. A documentação do Terraform é excelente. Vocês viram que eu só copiei e colei, mudei os parâmetros e já fiz... Já coloquei isso aí no ar, tá? É óbvio que isso aqui vai ficar muito mais complexo se você for definir toda uma infraestrutura. Mas aí que tá, você tem um código pronto. Se você der qualquer problema na sua infraestrutura, você tem um código pronto, que é só você dar um Terraform apply e ele vai deixar a configuração exatamente igual como era antes. Isso é a grande vantagem do Infra as a Code. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos sobre DevOps, sobre essas ferramentas de cloud, enfim, comenta aí pra eu saber se você tá curtindo esse tipo de vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos pra me dar uma força aí no canal, pro canal crescer um pouco mais, que ainda tá pequenininho e eu sei que consigo ajudar muito mais pessoas se vocês me ajudarem a ajudar essas pessoas. Beleza? Então é isso aí, um grande abraço. Valeu!